Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música Professor Zeno, qual é a sua visão sobre a cultura no município de Tavos? A cultura, o termo cultura é uma coisa muito complexa. Ela é muito abrangente porque ela trata da maneira como a população se desenvolve dentro do seu conhecimento, seu modo de vida e se instrumentaliza em cima disso. Então, TAPES tem uma cultura basicamente dentro de uma vida da agricultura, não podemos negar isso. Mas ela recebe uma certa influência dos centros urbanos que é a região metropolitana. E mais além, ela está inserida dentro do mundo capitalista globalizado. E esse caldo forma a cultura de TAPES. Agora, se nós formos falar em manifestação cultural, nós estamos com problema na cidade. Ela não consegue se desenvolver, não vem à tona isso. Então, nós tivemos, em uma época remota, um pequeno grupo que fez com que TAPES aparecesse no cenário gaúcho e até internacional, através do grupo TAPES. Tivemos o Waldir Garcia, que era um grande músico e trabalhava com a questão da cultura. Temos aqui, há pouco tempo, a TV Lagoa está fazendo reportagem sobre o Silvio Revelo, nosso artista plástico, mas é muito pouco ainda para o potencial que nós temos. Nosso potencial é muito grande, mas ele é muito bom. Então, nós precisamos desenvolver. E esse desenvolver seria mais um planejamento, através do governo municipal, para estimular as manifestações. Provocar com que esses grupos venham à tona, eles mostrem essas manifestações. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti